Sim, claramente, muito obrigada pela oportunidade ao Centro Suzuki, ao Rafael, pela oportunidade no sentido de oferecer a esses dois aqui essa brilhante capacidade de desenvolver um instrumento tão belo como o violino. E estar presente com eles, todos os dias, treinando, é realmente inspirador, acho que essa é a palavra, é inspiração. É bonito demais de ver pai e filha nessa sintonia, um ajudando o outro, de repente, do nada, Ricardo treinando, e Liz longe escutando, pai, não, nessa aí não, está errado. Então, e aí ela ajudando o pai, sabe, sendo ali a co-treinadora, né, ajudando a Juliana em casa. Então, foi realmente muito especial poder ver, estar com eles, e é muito feliz, assim, é muito, muito feliz mesmo poder todos os dias escutá-los e ver o que o Valentim também entra na onda, né, e a música em si, o próprio violino já traz essa inspiração e a paz também na casa, que é outro, todo final de tarde é aquela paz, né. Então, eu fico muito feliz, assim, por isso. E agradeço a vocês. Obrigado, Thaís. Agora, Ricardo, gostaria de ouvir um pouquinho você, porque você vai ter que falar como pai de ter assistido essa linda apresentação da Liz e a sua experiência como violinista agora realizando um recital completo. Isso é muito significativo. É realmente uma emoção dupla aqui, nossa, uma chuva aqui por dentro de expectativas, nervosismos, emoções. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu nem acredito que eu fiz isso aqui hoje. Nossa, é uma coisa impressionante. Então, só agradeço mesmo a oportunidade. Porque eu nunca me achei capaz de tocar nada, assim, o violino nunca tinha chegado perto, né. Até que a Liz começou a fazer e o Rafael colocou o violino no meu ombro, que a Liz tinha apenas dois anos, era muito pequenininha e só assistia, né. E a gente fazia aquelas aulas e ouvia aquela coisa do outro mundo, meu Deus, loucura. Mas devo muito isso também a não estar aqui, a Rosana Garbim, né, a flautista e professora de flauta aqui do Centro Suzuki. Porque ela reuniu um grupo de amigos, uma certa vez, e começou a dar aula de flauta, de graça. E aquilo pra mim, em uma semana, eu tava tocando musiquinha na flauta. Aquilo pra mim foi muito significativo. Eu, nossa, aquilo me abriu, ela não sabe disso. Isso me abriu portas, me abriu, assim, um universo novo em minha vida. E a partir daquele dia, eu comecei a tocar todo dia pra Liz, que estava na barriga da Thais ainda, né. E ela adorava, ela mexia lá dentro. Pouco tempo depois, estava encarando esse negócio do violino e desafio atrás de desafio. Então, só agradeço a oportunidade, Rafael, Rosana e os professores que me ensinaram. Também tive aulas do professor Márcio. Tive uma aula só com a professora Luciana, que me ensinou. Então, a cada aula, a cada minuto que eu passo com esses mestres, eu aprendo um pouco. E, por fim, a professora Juliana, que, meu Deus, é minha psicóloga, é fisioterapeuta, incentivadora. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui, porque ela ficou me atazanando. Vai, faz a formatura, faz. Será? Não, não sei. Não dá pra mim. Mas, enfim, tô aqui, fiz a formatura. E só agradeço mesmo essa experiência nova, que me enriquece muito. E estou muito feliz. Queria muito agradecer ao meu pai, que sempre teve essa paciência de ensaiar comigo, pelo apoio da minha mãe, e o meu irmãozinho, que sempre esteve lá, fazendo companhia. Obrigado. 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 Amém.